O Atlético-PR vem mexendo pouco no mercado de transferência. O clube era a mesma base de jogadores para 2023, o diretor de futebol Felipe Scolari já informou que serão poucas contratações, sendo elas pontuais para melhorar o plantel e continuar disputando por títulos. Porém, se torna inevitável a saída de outros atletas, tanto por não agregarem no elenco ou para abrir espaço. Como é o caso do meio atacante Jader, de apenas 19 anos. De acordo com o Globo Esporte, o Furacão encaminha um empréstimo do jovem para o Atlético Nacional da Colômbia. O Atlético encaminhou a saída do meio atacante Jader, 19 anos, para o Atlético Nacional da Colômbia. O time é comandado por Paulo Altuori, ex-Furacão. O G apurou que a negociação está avançada para um empréstimo até o final de 2023. As partes ainda discutem os últimos detalhes, como valor para opção de compra. Cria do rubro negro paranaense, o atleta subiu para a equipe profissional em 2021, mas soma apenas 30 jogos, marcando 3 gols, todos no campeonato estadual. Com isso, a diretoria vê com bons olhos a transferência, a fim de dar mais tempo dentro dos gramados para Jader. Em suma, o atacante não conseguiu espaço com Alberto Valentim, Fábio Carilli e Felipão, chegando a retornar para o Sub-20, onde acumula convocações para a seleção brasileira. Essa será a 19ª saída do Atlético no mercado. O clube procura destinos para outros 11 jogadores, vendo o potencial de venda.